Fala meu querido seguidor do Nação Alviverde, tudo certinho por aí? Sim! Eu já peço para vocês fortalecerem no like nesse vídeo abaixo para poderem receber a notificação todos os dias de todos os nossos vídeos, não custa nada, pois só assim o robozinho te envia o aviso de novidades, ok? E sem enrolação vamos agora já saber das notícias de hoje? Bora lá Gustavão! Antes de começar o giro eu quero saber o que vocês acharam dessa coletiva de hoje? Quem aqui acertou seu palpite dizendo algo sobre isso nos dias anteriores? Porque me lembro de ter ouvido uns dizendo que era o anúncio da renovação do Abel, outros de que era o aumento do patrocínio igualando ao rival ou acima dele e outros que seria o anúncio de dois grandes nomes de jogadores e que faltavam para nós hein? Quem aí acertou? Amanhã eu vou trazer com mais detalhes certas novidades e exclusivas sobre o que vimos hoje e já fiquem ligados que sabemos todos que será algo do interesse de vocês palmeirenses fanáticos e quanto aos rivais como diria o cênor Aoyan, sai pra lá, sai pra lá! A palavra amor é o que define toda essa reviravolta no futuro do Abel e não pense que é qualquer um que faz isso que ele está fazendo no Verdão depois de ter aberto mão de diversas propostas para manter seu compromisso com o clube e essa definição pela sua permanência até o final do ano que vem mostra que a diretoria tem mais que obrigação em colocar ainda em prática o projeto de fazer uma estátua para ele, pois isso já passou da hora de acontecer e não importa se ele vai receber um aumento gordo no salário ou se terá mais regalias com essa renovação, mas o que realmente importa é que teremos por mais tempo o maior treinador da nossa história, pois o profissional que em pouco tempo aprendeu o que é ser palmeirense veste o nosso manto com maior orgulho e nessa hora os rivais devem estar quietos e incrédulos no que está acontecendo certamente e pra quem imaginava que ele nesse momento estaria no alçade agora, deve estar debaixo do chuveiro chorando. Que pena hein? Eu acho é pouco. Continuem torcendo contra e desacreditando mais uma vez no Palmeiras porque no final das contas veremos bem quem vai sair com o sorriso no rosto, concordo? Após a chegada do Abel da Europa e mais descansado, a diretoria está correndo atrás para encontrar pelo menos mais uma contratação que chegue para completar essa pré-temporada, mas até agora apenas o Maurício foi revelado como um dos que mantém negociação com a gente e nesse momento está praticamente certo que independentemente de quem for chegar, este não vai estar presente na Supercopa por motivos óbvios. E quem conhece a nossa comissão técnica sabe que antes mesmo de colocar algum reforço para estrear ele vai precisar de tempo necessário nos treinos. E como a final está próxima não teremos o que fazer e com isso quero esboçar aqui uma provável escalação dos titulares dessa final e que provavelmente no gol teremos o Everton, na zaga a dupla Gomes e Murilo, nas laterais o Piqueires e o Mike, no meio de campo o Aníbal Moreno ou o Richard Hughes e Zé Rafael com o Veiga mais centralizado. E no trio de ataque poderemos ter o Caio Paulista, Luiz Guilherme, Flaco Lopes ou Bruno Rodrigues. E entre tantas incertezas o que posso afirmar a vocês é que a cada dia que passa o Caio consegue ter uma preferência maior nesse ataque por ser aquele jogador que volta para marcar fazendo uma dupla com o Piqueires nas horas precisas. E como ele conhece bem o outro lado do muro esquentam cada vez mais as chances dele ser titular nessa final e sou a favor para que isso aconteça sim e pergunto para vocês se também pensam assim. Me digam abaixo. A Cimede continua de braços cruzados na espera de uma oportunidade no time masculino. Ela que chegou no ano retrasado para fazer sua história no Palmeiras, só que no feminino em espaços considerados menores. Ela que está desexposta para esperar o tempo que for para conseguir uma grande chance de investir no clube. Pois o João Adib não tem pressa alguma para alcançar seus objetivos futuros e se for necessário sair pelas portas do fundo agora e retornar nos próximos 4 anos, ele o fará. E nessa indefinição toda, o mais complicado é ver que a atual patrocinadora poderia muito bem se unir a ele para fortalecer ainda mais as receitas do Palmeiras. E já falei aqui que se o João tiver essa grande chance de ter o espaço necessário em nosso manto, não tenho dúvidas de que aceitaria pagar até um preço acima da média, 50 milhões por exemplo, que para ele é troco de bala, já que seu interesse pelo Verdão vai muito além de ser palmeirense porque ele sabe muito bem que o Verdão traz muito retorno. E quem é do mundo empresarial conhece a visibilidade que o nosso palestra traz para quem está aqui e não é por acaso que todo mundo que passou por aqui sempre saiu feliz com essa grande visibilidade e que a Crefisa tenha compaixão e atenda aos pedidos da torcida pelo menos uma vez na vida e diminua o espaço naquilo que entendemos ser um conflito de interesses, ou será que não? A força, a tarefa de segurar todo mundo até o Mundial será feita e o primeiro passo começa com o Estevinho que está sendo preparado para ser a grande estrela do Verdão desses próximos dois anos, ainda mais agora depois de ter saído precocemente dessa copinha. Inclusive existe um projeto do departamento médico para fazê-lo ganhar mais massa muscular nesse período de 2024 com a ideia de tê-lo totalmente à disposição do segundo semestre. E além dele, a diretoria foca na permanência de todos os titulares sem nenhuma exceção e até o Rony pode ter sua saída barrada novamente pelo nosso treinador e tudo o que estou trazendo para vocês aqui é em primeira mão, pois são situações de bastidores que estão sendo reveladas somente agora para fora da academia. E admito a vocês que não seja uma omissão fácil, mas também não é impossível assim e agora o que esperamos para fortalecer esse elenco são apenas as contratações pontuais. Com os famosos jogadores que chegariam para aumentar o nível técnico do time, não adianta nada fazer um esforço para segurar os ídolos. Enquanto não trouxer caras novas, pois estamos praticamente há quatro anos com a mesma espinha dorsal e uma hora isso pode atrapalhar com a falta de rendimento em campo. E só com essa contratação do trio ABC, Aníbal, Bruno e Caio. Em breve vou trazer para vocês essa disputa das emissoras pelo Palmeiras em mais um ano de transmissão dos jogos. E deveremos ter uma preferência novamente nas telinhas devido a toda a visibilidade que o Verdão trouxe nesses últimos anos para o SBT e Record. E agora está sendo na Glóbulos, que com a ausência do filhinho Corinthians que mais uma vez os deixou na mão. E agora deverão recorrer ao Palmeiras como sempre para ser a grande estrela da capital para essa Libertadores que está chegando. E confesso que estou curioso para ver o dia da renovação com as cotas de TV e quero só ver se teremos um aumento considerável ou não depois do que fizemos ao longo desses anos e ver se abre esse olho em diretoria. Bom, eu estou ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso Verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes para os nossos vídeo posts diários e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito amo esse nosso Verdão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão! Música 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 Amém. Amém.